Cabeça pra cima Cabeça pra cima hoje conversando com você sobre os jovens e a violência, algo que tem inquietado a família brasileira, a sociedade brasileira, mas até que nível nós estamos realmente inquietos com essa questão? Quais são as medidas, o que precisa ser feito, na verdade, onde é que começa toda essa história? Eu acredito que, como eu falei no primeiro bloco, começa na ineficiência das políticas praticadas pelo Estado em relação a esse jovem. Mais uma vez eu vou insistir. Não adianta a gente querer discutir a causa, que é quando o jovem vai ali e comete, pratica um ato infracional, se a gente, aliás, desculpe, não adianta discutir a consequência se a sociedade não discute primeira causa. Vou pegar um exemplo aqui. Aquela região ali do Complexo da Maré. São cerca de 17 comunidades ali. Há quantos anos não era construída uma escola naquela região? Agora estão se construindo lá cerca, parece que, 10 escolas. Aquela população ali, durante muitos e muitos anos, ficou sem acesso à escola. E todos os dias eu passo ali naquela região, passo ali pela linha vermelha, e vejo uma série de crianças que estão ali praticando, vendendo picolé, fazendo pequenas vendas ali, utilizando ali uma parte do seu dia, que deveriam estar na escola, para tentar ganhar o seu sustento, levar o seu sustento para casa. Então, como é que pode a sociedade achar que ela tem legitimidade para criminalizar o jovem, para criminalizar a criança e o adolescente, se ela não teve a responsabilidade de cuidar dessas crianças no momento que elas mais precisavam, que era o momento que elas deveriam estar nas escolas. Até hoje, no nosso estado, em quase todo o Brasil, nós não temos um programa efetivo de educação integral. E nos anos 80, a gente sabe que existiu aqui no Rio de Janeiro uma experiência muito exitosa, que foi destruída dos governos que se seguiram. E aí, hoje, a gente está discutindo o quê? É o garoto, é o menor, que está assaltando com uma faca na zona sul do Rio de Janeiro. Talvez se aquele menor, que tinha lá já uma série de passagens no aparelho policial, tivesse, durante todo aquele período, estado dentro da escola, talvez ele hoje não estivesse cometendo ali aquele ato infracional. Então, eu acho que esse é o foco que a sociedade tem que passar a trabalhar essa questão. Porque enquanto a gente, enquanto a sociedade ficar trabalhando só pela ótica da repressão ao jovem, ela vai continuar garantindo as causas que levam ele à delinquência. E é isso que a sociedade hoje está esperando. A sociedade espera uma resposta do Estado. Ela espera essa resposta, uma resposta que venha atender e resolver essa problemática emergencial. É claro, precisamos, sim, da atuação do Estado de forma emergencial. Mas não da forma repressiva que o Estado está levando, e não unicamente com essa forma repressiva que está se levando a esse debate. O Estado precisa intervir com ações efetivas que venham a prevenir antes que aconteça. A educação é um caminho. Hoje, nós temos o SINASE, que foi criado pela Lei Federal 12.594, isso no ano de 2012. No ano de 2012. E até hoje, o SINASE não foi implementado nos Estados. Qual é o objetivo do SINASE? O SINASE, ele traça políticas públicas do atendimento no sistema socioeducativo. É o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E, nesse sentido, ele traça a política pública de a justiça reparativa, a interação entre todos os setores do Estado. Ele traça um debate sobre a questão da profissionalização desses adolescentes, da mediação dos conflitos, né? E de um novo plano, trabalhar um novo plano com esses meninos que estão inseridos nesse sistema, um novo plano de vida. Porque se o Estado não pensar dessa forma, não vai adiantar inserir esses adolescentes no sistema socioeducativo, porque eles vão ao sistema, vão passar pelo sistema, e quando retornar, né, se não tiver, né, todo esse processo, né, criando um novo plano de vida para aquele adolescente, ele vai retornar para aquela mesma situação anterior. Perfeito. Tem um vídeo que a nossa produção fez, que fala um pouquinho aí dessa, como a população está se sentindo nesse momento. A gente vai ver o vídeo e eu volto com vocês. Até nesse sentido da gente poder... Tem alguém que fala sobre as crianças invisíveis, né? As crianças invisíveis, né? Será que as nossas crianças, elas estão invisíveis? Mas vamos ver o vídeo, a gente volta já. Nossa equipe teve em dois dos pontos turísticos mais frequentados por ciclistas no Rio de Janeiro. A Orla de Copacabana e a Lagoa Rodrigo de Freitas, local onde recentemente ocorreu a violência contra o médico Jamie Gold, que foi agredido a facadas por menores quando andava de bicicleta. Entre os frequentadores, o sentimento é de insegurança. Costumo, eu costumo andar de bike, mais correndo do que de bike, e eu procuro sempre vir nos horários mais movimentados, não tão desertos, mas ultimamente está difícil, né? De qualquer forma, hoje eu vim, já vim sem relógio, já vim sem cordão, botei um brinco menor, ando só, tirei a carteira, só estou com o meu documento que precisa, e vou até lá embaixo e volto rapidinho, acelerando. O Rio de Janeiro todo está assim, não tem um local certo que você pode ter uma certa segurança, entendeu? Sempre você anda em seguro. Mas o Rio de Janeiro todo precisa de uma assistência melhor, entendeu? Quando eu ando aqui pela orla de Copacabana, Ipanema, Leblon, fico tranquilo, mas aterro, lagoa, não sinto segurança em andar, não. Eu ando todo dia, porque eu venho para o curso, mas para esporte não mais, por conta do medo. Então, quando eu fazia esporte, eu rodava a lagoa, né? Em torno de oito quilômetros, e eu fazia isso como esporte. Hoje em dia eu não faço mais, só venho para o necessário mesmo. E segurança aqui está péssima, né? Porque, tipo, se você vê, não tem nenhum carro policial. E as pessoas estão andando com medo, pô. Sempre tem um receio, né, de tomar facada, e é isso. Eu moro aqui perto, ando diariamente aqui em diversos horários, de manhã, de tarde, de noite, só me locomovam aqui pela ciclovia. Depois do que aconteceu, está bem melhor, né? É, mas não era muito seguro, não. Até de mim já havia assalto de manhã, sete horas da manhã, já havia assalto aqui. Na maioria das vezes eu sou abordado. Por causa da minha cor, né, eu ando com essa bicicleta, eles acham que eu acabei de roubar, ou estou querendo roubar alguém, aí é meio complicado. Isso aí. É uma loucura, né? Porque as pessoas estão acuadas, as pessoas estão com medo, quer dizer, deixando. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala da cidade maravilhosa, porque esse não é o privilégio do Rio, né? A gente fala das pessoas poderem usufruir a vida, fazer esportes, e está todo mundo recuando porque não tem segurança de ir para a rua. Mas segurança é um caso de polícia? Segurança é um caso de polícia, mas não um caso só da polícia. Vamos lembrar aqui o que diz o artigo 144 da Constituição Federal. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. No caso, trazido aqui do médico, esse menino tinha passagens anteriores. Então, eu quero discutir aqui a aplicação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acho que a gente tem um grande equívoco de achar que apenas com a punição, eu vou resolver os problemas de segurança. Eu acho que no caso do adolescente, a gente tem que cuidar da família, né? Esse adolescente, ele volta para uma família que não tem condição, já não tem mais sobre ele qualquer tipo de domínio, até domínio afetivo ou parental. Esse adolescente está longe da escola. Esse adolescente, ele se mantém, sobrevive com esses pequenos furtos que ele realiza. Por trás de uma criança pedindo esmola, a gente tem que ver, né? E questionar esse pai também, o abandono dessa criança. Então, eu acho que é o que você falou muito bem aqui no início do programa. É a rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, achar que com uma canetada da lei ou com apenas a ação da polícia, a gente vai resolver esse problema, no meu modo de ver, é um equívoco. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o que a gente percebe nessa rede de proteção é que hoje faltam políticas públicas. A família, ela está perdendo a ação sobre essa criança, sobre esse adolescente, até pelo estilo de vida, pelos pais que trabalham fora. As crianças, elas são cuidadas pela mídia, pela televisão, por isso, por aquilo, né? A escola, ela já não traz, ela cuida muito mais do conhecimento das informações cognitivas do que das informações psicossociais mesmo. E políticas públicas que não são direcionadas. E essa criança vai ficando solta. O que a gente pode esperar, efetivamente, quando ela chega nessa idade? Para onde ela vai? Um dado que eu acho que é bastante interessante, ainda mais tendo aqui um representante dos conselhos tutelares, é que os conselhos tutelares hoje, que também têm uma responsabilidade muito grande nesse acolhimento, numa política de acolhimento com menores que possam ter algum tipo de problema ou estarem numa situação de vulnerabilidade, eles são insuficientes. O número ainda é muito insuficiente para a realidade populacional, por exemplo, aqui do nosso estado. Antes de entrarmos aqui no estúdio, a gente estava fazendo uma conversa, o Sérgio dizia que são cerca de 17 na cidade do Rio de Janeiro. Deveriam ter quantos conselhos hoje? 64. Então, você vê que as políticas de atendimento, elas são muito ineficientes. A criança, ao longo do seu ciclo de vida, ela é tratada de forma, ela é completamente abandonada. E aí, quando chega com 16, 17 anos, é muito difícil recuperar essa criança. E aí vem o discurso conservador e o discurso do medo, que a gente deve punir essa criança. vem o discurso que diz que as crianças, os adolescentes e os jovens cometem muitos crimes, quando os números dizem que, por exemplo, os crimes de homicídio praticados por menores são menos de 1% do total de crimes praticados. Então, os dados levam a um entendimento muito diferente do que aquilo que muitas vezes é passado pela imprensa. O que eu fico pensando aqui, independente desse número, né, da proporcionalidade entre o número de crimes, é que eu acho que ninguém pode negar, é visível essa tendência de crescimento, né, dessa participação dos jovens. Ou as notícias são só em cima dos jovens e adolescentes. Será que é isso? Gente, qual é o perfil desse jovem, desse adolescente menor infrator, ou, agora não é mais menor infrator que a gente deve falar, né? Adolescente infrator. É, exatamente, é exposto à violência, tem uma expressão que agora eu até esqueci, mas qual é o perfil? É uma questão de classe social isso? Nossa, eu, sinceramente, eu acredito que a classe social interfira muito nessa questão. Existe hoje um processo de criminalização da pobreza no nosso país. Se você for observar, o vídeo ali mostrou o seguinte, o último rapaz que falou, ele dizia que ele era o tempo todo abordado pela polícia pelo fato dele ser negro e estar portando ali uma bicicleta na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente sabe que a vítima preferencial hoje da violência praticada pelo Estado, o maior índice de assassinatos hoje, de mortos, de mortes praticadas no conflito pela polícia, são jovens negros, pobres e moradores de áreas carentes do nosso Estado ou do país. Isso demonstra claramente que existe um corte de classe que vitimiza muito mais aquele jovem, aquele adolescente que é pobre, que é negro, que é favelado. E por que isso? Porque infelizmente o nosso Estado é um Estado que exige a inserção dentro de uma lógica do capital, dentro de uma lógica que você tem que, para estar inserido e pertencer à sociedade, é muito mais importante você ter do que você ser, né? São coisas que a gente tem que estar, de fato, trazendo aqui para a reflexão. Isso aí, eu já preciso de novo fazer o nosso intervalo, dar a nossa paradinha e eu queria agora nesse bloco, no próximo bloco, trabalhar um pouquinho com vocês, ou refletir um pouquinho com vocês sobre alternativas de solução, né? Porque a gente vê medidas sendo tomadas aí, proibido agora se todo mundo sair com faca. Quem sair com faca na rua vai ser preso, vai pagar multa, não sei o quê. Ou então a gente fala da questão da redução da maioridade penal. Não passou mais uma vez, né? Mas a gente vê, as pessoas estão sendo vítimas, as mortes estão acontecendo. Como tratar? Como tratar esse jovem infrator, o que vem praticando crime em si, que não pode ficar impune, né? Também a gente não pode ficar passando a mão na cabeça. As coisas estão acontecendo. Como tratar esses jovens e como cuidar de uma maneira preventiva, dando uma mudada nesse quadro que está aí aceleradamente trazendo, né? E preocupando e acuando a população brasileira, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.